Disse que é inteligente? Eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Primeiro na sua classe, na escola, segundo grau? Sim, senhor. Quantos tinha na classe? Uns 12. A cidade era pequena, mas também fui o primeiro na minha classe de radar, na marinha, e era uma turma de 20. Posso dizer uma coisinha? Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta, e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta, e eu vou achar a resposta. O que você diria se alguém viesse aqui fazer uma entrevista sem paletó, e eu o contratasse, o que você diria? Que ele devia ter uma calça muito, muito bacana. Chris, eu não sei se você sai bem vestido de lixeiro, mas causou boa impressão.